Pera aí minha tia, pera aí ó Dominem a energia e estira, tá certo? Intensão, ela pegou aqui ó Só super, não Despacinho, despacinho Bora a lua minha Dez Tipo o joelho, licorne Oito, isso Aqui em cima acentuamos Nove, bundão, bundão, aqui mesmo Dez, doze Oito, mais uma mão Correndo Um, dois, três, quatro, cinco, seis Bora pro chão, senhoras Oito, nove, quinze, quinze Doze Três Quatorze Vai, cara Ela tá entendendo agora, viu? Tá entendendo Tchau Tchau